Fim do Mundo E pra ela eu não posso ligar Faz apenas uma semana Que meu bem dos meus braços saiu Foi morar num lugar muito longe Do meu mundo pra sempre sumiu Sua imagem ficou comigo E um filhinho que é meu e seu Ele vive seu nome chamando De você ele nunca esqueceu Fim do Mundo é onde ela mora Fim do Mundo é onde ela está Fim do Mundo não tem telefone E pra ela eu não posso ligar Fim do Mundo é onde ela mora Fim do Mundo é onde ela está Fim do Mundo é onde ela mora Fim do Mundo é onde ela mora Fim do Mundo é onde ela mora E um filhinho que é meu e seu Ele vive seu nome chamando De você ele nunca esqueceu Fim do mundo é onde ela mora Fim do mundo é onde ela está Fim do mundo não tem telefone E pra ela eu não posso ligar